Fala galera, eu sou o Fábio Viana, estou aqui com mais meu amigo Guilherme do Homem Jardinário Como é que você está? Cada vez melhor Agora vamos fazer a corrida do saco E quem perder vai explicar como usa esses adubes e a diferença do adubo da Ford com a empresa em sete marques É uma tarefa meio complicada, nem sei se eu vou ganhar porque minhas pedras são muito pequenas O Guilherme já tem dois metros de altura e fica mais fácil Então demorou, vamos lá gente Um, dois, três, isso aqui é só para quem morava no sítio e vai lembrar dessa brincadeira Tem um negro aí no canal que até quebrou o dedo na escola brincando com ele Vou começar aqui de pé de cor Hoje eu vou até do lado de cá, porque eu ando aqui do lado de lá Pode começar gente? Um, dois, três e... Cara, eu já ganho tanto com o pedido de cima Faz vontade ainda Ei rapaz, de novo eu não ganhei cara Ih Pabiel Galera, isso aqui é só para quem morava na roça E agora o que eu tenho que fazer mesmo? Vai explicar a diferença do Ford para Floro Garden E sete marques Galera, esse aqui, deixa eu chegar perto aqui com o povo já que eu perdi né É o Ford Flores NPK mais nove nutrientes, é uma colher para um litro de água, certo? Regar cada quinze dias uma vez por mês Para quem gosta de planta E esse aqui serve para qualquer tipo de planta também, flores, frutas, uma colher para um litro de água também Cada quinze dias uma vez por mês A diferença do produto da sete marques que o Guilherme falou Que se eu perdesse para eu explicar Os produtos da Ford gente, eles tem ação mais rápida Isso eu não posso negar para vocês, eu testo produtos de várias empresas, mas o da Ford é mais rápido Mas todos são bons Vocês querem que eu fale também a diferença da Bulgaville para Primavera? Essa eu quero saber Gente, a Bulgaville e a Primavera é a mesma coisa A diferença do estado que a pessoa mora Tem gente que fala a Bulgaville, tem gente que fala a Primavera, mas a mesma planta Fábio, também tem gente que fala a Primavera e a Bulgaville, né? Primavera e a Bulgaville, é o nome e sobrenome Agora eu vou ver o que diz que esse aqui também é uma surpresa que eu ia ganhar Olha a laranjinha velha Olha a laranjinha velha Olha a laranjinha, muito bom Umas quinze dias eu vim Está até gelada gente, para poder comer ela tem que pôr no sal Gente, se inscreva aí Curte Compartilha Aqui é um vídeo que eu fiz para mostrar Opa, quase caiu a laranja Para as pessoas essas brincadeiras já faziam na roça Tem meu amigo Pedro Jani, que é lá de Montes Claros Que até quebrou dentro uma vez fazendo essas brincadeiras Então eu traço para poder relembrar as pessoas E tenham um ótimo final de semana Façam o melhor dia das suas vidas Eu tenho a quinta-feira das plantas Tenho vídeo de música, de animal e de humor Entendeu gente? Pessoa atual não fica velha Pessoas não ficam velhas Depois que deixam de aprender Que falam, ai não sei Tem gente que parece que começou a inventar o mundo Parece que ele é o dono do mundo Sabe de tudo Isso ai é gente velha, viu? Pessoa atual não fazia isso Volte para o final de semana Tchau Tchau Tchau